11 horas e 6 minutos, você tá ligadinho com a gente no programa da comunidade, tá na hora de dica especial da Márcia Lasmar, afinal de contas, toda vez que ela fala desse produto em específico, o seu Carlinhos fica ali com uma fome, o resultado é que depois ele ataca, né? Literalmente ataca, o seu Carlinhos, estamos sabendo, o seu Carlinhos, tem uma investigação em curso, uma investigação em andamento, as nossas câmeras de segurança do puxadinho flagraram e tem gente comendo biscoito ali demais. 11 e 6, Márcia Lasmar chegando com dica. Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é, já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia, a gente tá falando de trigolino, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só, tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome do fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade tem Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Muito obrigado, Marcia Lasma. Tem imagens na tela. Imagens da nossa câmera de segurança, que está identificando aí uma estação de trabalho que está com dois wafers Trigolino. De quem será essa estação de trabalho, hein? Vai abrindo aí a câmera de segurança, que é para ver se a gente identifica quem é o responsável. Rapaz, é uma mão muito branca, hein? Rapaz, eu não acredito, não. Olha, não adianta disfarçar, não adianta. Mágico. Não adianta disfarçar. Olha só o que está ali, olha só. Quem foi, quem foi que trouxe esse biscoito para aí, hein? Hein, Eduardo Asfora? Seu Carlinhos foi o senhor, seu Carlinhos. Olha só. É minha mãe tem isso. Mas esses dois são dois pacotes, né? Brincada, eu estou falando, diretor Ivan, você tem que ficar de olho. Onze horas, nove minutos. Vamos em frente com o programa da sua comunidade trazer informações sobre todas as homenagens desse fim de semana. Homenagens que começaram no dia 5, no sábado, elevação do Amazonas à categoria de província, onde teve e foi realizado mais uma vez o tradicional desfile naval no Comando Marinha do Brasil. As forças da Marinha também da Colômbia e Peru agindo ali de maneira coordenada nessa grande homenagem que foi ali na Orla da Ponta Negra. Coloca a reportagem no ar, diretor. Lidiane trouxe a família à Ponta Negra na manhã deste sábado e ficou surpresa com o que viu. Nós estávamos tomando café, né? E acabamos passando pela Ponta Negra e vimos a movimentação e achei muito criativo. Um dos destaques foi o navio Rio Branco, construído em 2012. Ele coleta dados da atmosfera e dos rios para pesquisas. A Orla da Ponta Negra ficou tomada por nove imponentes navios. O desfile naval abriu a semana de comemorações aos 41 anos da Marinha do Brasil e também celebrou a elevação do Amazonas à categoria de província. Além disso, a Marinha do Brasil vem, nesse período, também festejar, celebrar uma operação conjunta que fazemos com outros países que compartilham conosco de toda essa exuberância, de toda essa região amazônica, que é a Colômbia e o Peru. O comandante de operações da Amazônia no Peru falou da importância dessa união entre Brasil, Colômbia e Peru para fortalecer a preservação da Amazônia. Temos a mesma ideia de que a Amazônia deve ser conservada, deve ser protegida. Quem foi à Praia da Ponta Negra na manhã de hoje também conheceu o navio mais antigo. É esse aí, Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, lançado ao mar em 1972 e incorporado na Marinha do Brasil em 1973. Nove navios que fazem trabalhos em operações ribeirinhas, patrulhas nos rios e assistência hospitalar à região do Amazonas e na fronteira com Peru e Colômbia participaram do desfile que foi conduzido pela fanfarra da Marinha do Brasil. 400 militares participaram do evento. E as homenagens continuam hoje, é claro, dia da Independência, 7 de setembro. Lá na Ponta Negra, mais de 30 mil pessoas acompanhando o tradicional desfile militar, que conta, é claro, com o nosso Exército Brasileiro, o Comando Militar da Amazônia, a Força Aérea e também a Marinha do Brasil desfilando suas tropas, suas viaturas, mostrando realmente essa força que hoje não atua porque não estamos em tempo de guerra, mas age de maneira importantíssima no trabalho humanitário. A repórter Laila Pereira acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente na tela. Amaral, a cerimônia iniciou pontualmente às 8 da manhã. Esse é o segundo ano que o desfile da Independência acontece aqui na Ponta Negra. Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar e Bombeiros participam do desfile. Só pra você ter uma ideia, só das Forças Amadas são 2.300 militares. Integrantes das missões de paz no Haiti também estão desfilando. E uma homenagem ao comandante dessas missões, o General Jaboranti, foi realizada. Ele faleceu no último dia 30 de agosto em um voo que vinha para Manaus. O general assumiria no ano que vem o Comando Militar da Amazônia. O exército estímulo esteja assistindo o desfile aqui na Ponta Negra, cerca de 30 mil pessoas. Muitas famílias, crianças, adultos, que não se importaram com o calor. E olha, Maral, tá bastante quente aqui na Ponta Negra. Foto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila Pereira, pelas informações. A gente observa aí as Forças Armadas Brasileiras, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Estado do Amazonas, o SAMU, todo o aparato responsável pela segurança, pela estabilidade do nosso país, do ponto de vista da soberania nacional, reunido aqui na Orla da Ponta Negra, um lugar especial para dar esse sinal. Eu costumo dizer que a independência é uma escolha, e é uma escolha pelo Brasil. No momento em que Dom Pedro I escolheu, ficar aqui. E, principalmente, gritar a independência, não é só gritar, não é só estar às margens do Ipiranga, naquela tradicional imagem que nós temos, que circulam aí os livros de história. Não é só aquilo. Não é só dizer que o Brasil se tornou independente de Portugal. Não é só isso. Mas aquele sinal foi muito importante. Aquela decisão foi muito importante. E hoje o Brasil continua lutando. Continua lutando todos os dias por essa bandeira. Pela independência desse povo, pela melhoria social, por outras independências que a gente ainda precisa gritar. Por outros gritos de independência que a gente precisa dar. E é esse sinal que a gente lembra no 7 de setembro, que por conta do patriotismo, o amor que a gente tem por esse país, nós precisamos seguir em frente. E um momento de crise, não apenas uma crise econômica, e todos nós sabemos, não está sendo fácil, mas uma crise de conjuntura política e administrativa. Nós precisamos ter mais força ainda em lutar pelo país, em lutar pelo nosso Brasil, por uma democracia muito recente. Nós não podemos, de maneira nenhuma, desistir de tudo isso. O brasileiro é a base. O povo brasileiro é a base dessa democracia e desse país. E quando a gente vê o exército e os brasileiros aqui representados, desfilando suas tropas, e principalmente desfilando o amor que tem por essa pátria, a gente lembra da responsabilidade que cada um de nós temos em levar isso adiante. É por isso que se comemora o 7 de setembro. É por isso que a gente tem essa bandeira, canta o hino nacional, e principalmente, lembra de tudo que a gente já passou e projeta o nosso futuro. E ao projetar o futuro, a gente precisa ter força, força de vontade para continuar gritando independência. São 11 horas, 15 minutos, vamos em frente com o programa da sua comunidade. Vamos trazer informações sobre um trabalho que fez o Batalhão Ambiental nesse fim de semana. Coloca na tela do Agora. No sábado, uma tonelada de pirarucu ilegal e quelônios foram encontrados pelo Batalhão Ambiental. Todo esse material foi apreendido em um barco que estava na orla da Manaus Moderna. Os donos do barco acabaram sendo detidos, vão responder por crime ambiental em liberdade. E a gente traz com essa informação a ideia de que continua acontecendo o crime ambiental. Volta para cá, diretor, porque quando a gente traz essa imagem aqui, olha, de uma tonelada, mil quilos de pirarucu ali encaixotado, a gente traz também a ideia de que estão acabando literalmente com as reservas de pesca do pirarucu na região amazônica. Quero lembrar que o pirarucu é um peixe cuja pesca só é permitida pelo IBAMA em área de manejo, em lagos específicos, onde é feito um estudo de população, um estudo necessário que, a partir desse estudo, se dá autorização. O IBAMA diz para aquela comunidade organizada ribeirinha, olha, este ano vocês vão poder tirar 100 exemplares de pirarucu do lago. E aí cada um daqueles exemplares recebe um lacre do IBAMA, é feito um registro, é feito uma pesagem, e tudo isso entra para o sistema de manejo adequado. Esse pirarucu aqui, não. Esse aqui, ele é capturado de maneira ilegal. São pescadores que entram nesses lagos onde deveria ser feito o manejo e simplesmente roubam aquilo que não é deles. Porque isso aqui é da comunidade ribeirinha, que tem que cuidar, que tem que zelar, mas que nem sempre consegue fazer isso por conta da grande extensão da Amazônia. E aí, infelizmente, quando a gente percebe, o crime já está cometido e o batalhão ambiental vai lá e retira de circulação uma enorme quantidade de pescado ilegal, de procedência ilegal. Foi esse o trabalho que fez o batalhão ambiental ali na Orla da Manaus Moderna, aprendendo. Ali, além, é claro, olha, essa imagem mostra para a gente também um outro crime, que é a captura de quelônios. A gente está exatamente no mês de setembro, que é o mês de reprodução desses quelônios. Eles percorrem grandes distâncias, até regiões de tabuleiro. Localizados aqui em São Sebastião do Atumã, tem muito aqui no Amazonas. A gente tem áreas específicas de tabuleiros, que são áreas de reprodução, áreas de praia, onde esses quelônios se reproduzem. E aí tem muita gente que aproveita, não captura, não retira só os ovos, retira também o próprio quelônio, tartaruga, tracajá, cabeçudo e uma série de outros que são capturados e vendidos de maneira ilegal nas nossas feiras e mercados. Por conta disso, também o batalhão ambiental acabou fazendo uma blitz nas feiras. E no Alvorada, coloca imagem aí, diretor. Feira do Alvorada 1. Os policiais encontraram irregularidade. 180 quilos de pirarucu em mantas foram apreendidos, além de 20 quilos de tambaqui e 20 de surubim, ambos em período de defeso. Olha só, a gente traz aí as imagens do trabalho que vem fazendo o batalhão ambiental. Esse aí é tambaqui de rio mesmo, viu? Aquele tambaqui lá é de rio, não é de viveiro, não é de cativeiro, o que traz pra gente a ideia e a irresponsabilidade do feirante que acaba recebendo esse tipo de produto. Olha, aqui a gente tem caparari, surubim. Surubim e caparari também em período de defeso, por isso o batalhão ambiental apreendeu. Esse produto todo era vendido em uma feira ali no Alvorada 1. Um dos feirantes acabou detido, o outro acabou fugindo. Mas depois é só chegar lá, identificar e ele vai responder por crime ambiental. Carlinhos, você que entende de peixe, aqui nessa banca a gente tem surubim e caparari. Quem é quem? Quero saber se você é bom mesmo. O surubim é o de baixo aqui, ó. Qual? O surubim é o de baixo aqui, cima do caparari. Vem cá, aponta pra mim aqui quem é o caparari. Só aponta pra mim quem é o caparari. Esse daqui é o caparari. E o daqui é o surubim. E o daqui também é o surubim. Pois é, esse, esse. Fritinho, irmão, beleza, né? Pô, fritíssimo, é muito bom. Só que tá num período de defeso. Aquela farinha, né? Ainda mais quando ela corta em rodela, passa aquele limãozinho e o sal, aí um óleo bem quentinho. Tu que é das antigas entende, né? A gente tinha surubim mais ou menos desse tamanho aqui, não tinha? Hoje a gente encontra isso na feira? Exatamente por causa disso. Por causa que, acho que os nossos irmãos ribeirinhos que estão ali pra cuidar dos lagos, aí vai os caras que vão armados, às vezes até ameaçam eles pra invadir dentro dos lagos e tirar o que é deles lá. Às vezes até dormindo, eles entram num período da noite para pescar e roubar os peixes que eram dos nossos irmãos lá. Então também não pode desmatar e eles têm que sobreviver do peixe. Exatamente. É por isso que o Batalhão Ambiental tá trabalhando, viu, Carlinhos? E é importante esse trabalho de fiscalização nas feiras. Quando você vê surubim e caparari lá na feira da redenção, você fala lá pro feira, e aí, tá no defeso. Exatamente. Faz isso não, tá no defeso. Aguenta mais um pouquinho pra vender depois. Ricardo, uma salva de palmas para pessoas que denunciaram esses vendedores que estavam vendendo peixe, que estavam em defesa, que estavam em perigo de defesa. Uma salva de palmas aí, Carlinhos. Esse é o seu Carlinhos, meu amigo. Bom dia, seu Carlinhos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Vamos trazer mais informações. Seu Carlinhos vai já me acompanhar nessa câmera aqui em Apuí, um caso chocante. Coloca imagens na tela, diretor Ivan Nascimento, pra gente acompanhar. Você que tá em casa, isso aqui chocou esse caso. Chocou a cidade de Apuí, no sul do Amazonas. O que você observa é a imagem... Volta lá, volta aquela imagem lá, Cristiano. Volta aquela imagem lá. O que você observa é a imagem de uma casa queimada. O problema é que dentro dessa casa, que foi completamente destruída pelo fogo, estava uma mulher. Uma mulher que foi brutalmente assassinada no município de Apuí. Coloca a imagem na tela e no geral pro telespectador acompanhar. Neste momento, essas imagens de Apuí, trazem pra gente a informação da morte da Soraya Matos Salles, de 40 anos. Ela morreu depois de ter o corpo perfurado. A gente ainda não sabe se foi faca, se foi bala, mas estamos tentando confirmar essa informação. Segundo a polícia, a suspeita é de que ela tenha sido abusada sexualmente antes de ser assassinada. Como eu falei, a casa dela foi completamente incendiada. Um crime que chocou a cidade de Apuí e que segue sob investigação da delegacia local que precisa dar uma resposta. A irmã dela também estava na casa, conseguiu sair sem nenhum ferimento e pode ser a testemunha-chave de tudo isso que aconteceu. Como é que alguém entra em casa? E isso nos chama bastante atenção. Entra em uma casa, abusa sexualmente, mata uma mulher, a irmã consegue sair, não chama a polícia, não faz nada. Saiu sem nenhum ferimento, não acionou ninguém. É algo que precisa ser explicado e que, infelizmente, marca a nossa ronda policial direto do interior do estado de Apuí, na região sul do estado do Amazonas. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. São 11 horas e 22 minutos. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Os números do Agora são 3307-3951 e 3307-3952. Tem telespectador na linha do Agora? Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com a Miriam. Miriam, você fala de que bairro? Nova Vitória. Nova Vitória. O que motivou a sua ligação, Miriam? É porque aqui na nossa rua, a gente nunca recebeu um trator para passar a rua e a energia é gato. Qual que é a sua rua aí, Miriam? Explica pra gente. Na nossa rua? É. É que a gente está precisando de uma rua, não tem nem... nunca passaram um trator a caso, não temos energia, é gato, e a gente está precisando de uma reportagem. Entendi. Miriam, me explica direitinho onde é que fica essa área e essa comunidade dentro do Nova Vitória. Porque você falou que tem uma rua, mas quase que não é rua, né? Porque não passa trator. Mas tem nome aí a comunidade? Aqui é no Nova Vitória, bem em frente ao Colégio Professor Cintia Red, é um centro entregar. Fica lá embaixo, é isso? Isso. Muito bem. Então quer dizer que tem um acesso, só que o acesso é precário, não teve trator, não teve nada para entrar. Já fica próximo àquele garapé que passa lá embaixo, é isso? Igarapé? É, tem um igarapé. É, porque aqui... Aqui fica bem em frente o Colégio Professor Cintia Red. Entendi. É na pista da raquete. Sei, sei onde fica. Bem na pista da raquete, tem um becozinho. Entendi. Sei onde fica. Obrigado pela tua ligação e participação aqui no Agora. Fala Fora do Ar com a nossa equipe de produção para a gente fazer uma matéria. Isso é 11 horas e 24 minutos. Tem mais telespectador na linha do programa agora. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Eu não posso ficar com a gente ficar, não. Você fala de que bairro? Tancredo Neves. Tancredo Neves. Qual o motivo da sua ligação, por gentileza? Eu estou fazendo um policial aqui, conhecido como N. E ele fica meadrontando as pessoas aqui. Ontem à tarde ele pegou um rapaz, colocou a arma, bota para comer, ele bate nas pessoas. ontem à noite ele pegou aqui um berço, Bela Vista, e deu três tiros, e fica bem armada, que bêbado, drogado, dizendo que vai ficar perto do mundo. E está amedrontando as pessoas aqui, nós moradores, estamos com medo, estamos até em frente à casa. Precisamos de ajuda, precisamos de segurança. Muito bem. Estamos com muito medo. Esse é um caso sério, vou pedir que você fale fora do ar com a equipe de produção do programa agora. É algo que precisa ser levado ao conhecimento da Corregedorias, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, a gente não sabe se é um policial civil ou um policial militar, melhor você falar fora do ar com a nossa equipe de produção, até para que a sua identidade seja mantida em sigilo, mas é uma denúncia grave de um policial que, segundo a telespectadora, está tocando terror. Mas não é contra o bandido, é contra a própria população. Tocando terror, atirando para cima, amedrontando as pessoas, não é esse o perfil do policial que a gente quer. E se isso realmente proceder, é um caso que precisa ser denunciado à Corregedoria. São 11 horas, 26 minutos, tem mais telespectador que vai falar com a gente pelos nossos números que estão na tela, que você liga, participe e denuncia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Maria Antônia. Dona Maria Antônia, a senhora fala de que bairro? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Qual o motivo da sua ligação, Dona Maria? Amaral, o prédio veio aqui há duas semanas. A nossa rua aqui está uma porcarinha, entendeu? É horrível. Ficaram de passar aqui para passar o asfaltamento, poste, tudo, e não vieram. Na outra semana. Me lembre, por gentileza, qual que é o nome da rua aí? Travessa Lourogamela. A Lourogamela. A Rua Lourogamela e a Travessa Lourogamela, não é isso? Isso. Até agora não apareceu ninguém por aí? Ninguém. Continua a mesma coisa. As crianças continuam... É... A rua está perigosa para as crianças que não podem nem brincar. Muito bem, Dona Maria. Eu lembro muito bem deste caso. O Fred esteve ao vivo, mostrou a situação da travessa, da rua. Nós trouxemos aqui para o telespectador e para vocês moradores aí do Monte das Oliveiras uma resposta. Eu fico realmente lamentando que não se tenha feito nada até agora devido ao prazo que já se passou. Mas eu lhe agradeço, Dona Maria, porque a senhora faz o seu papel de cidadã ligando, denunciando e cobrando, principalmente cobrando neste momento da Secretaria Municipal de Infraestrutura uma resposta para aquilo que foi prometido. Foi um compromisso feito com a Seminf e que eles iriam mandar uma equipe para fazer o levantamento das necessidades e começar a trabalhar em específico nessa área que a senhora mora e que tem um problema sério. Eu lembro muito bem que além do problema de infraestrutura, os moradores enfrentam um problema com a coleta de lixo porque não tem como o caminhão entrar, nós mostramos a lixeira viciada, tem um problema que não entra viatura da polícia militar, não entra SAMU, não entra nada. Além, é claro, das ligações clandestinas porque não tem nem como a Amazonas Energia entrar com o posteamento e levar energia regular para todo mundo. É um caso sério que a gente vai lembrar ainda essa semana. O que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento? 11h28, está chegando a Márcia Lasmar trazendo mais uma dica especial. Vale a pena ficar atento. Márcia é com você. Amara, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar em MECAP e rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar em MECAP e rejuvenescedor. E MECAP e rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. E MECAP previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o em MECAP e rejuvenescedor. Viu só? E MECAP e rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a elasticidade dos tecidos prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o em MECAP e rejuvenescedor. E MECAP e rejuvenescedor um novo conceito de beleza, um prove. E MECAP e rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E MECAP e rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Amaral, é contigo. 11 horas, 29 minutos. Ainda nesta edição do Agora, nós vamos trazer informações sobre o congestionamento, a dificuldade que teve o motorista na saída da capital nesse feriadão e hoje vai ter mais dificuldade ainda voltando. Não é brincadeira, não. As imagens mostram o congestionamento na área da Ponte Rio Negro. O acesso à Ponte Rio Negro, aqui é a Avenida Torquato, Tapajós. A gente mostra que o congestionamento estava distante na saída para as rodovias AM-010 e BR-174. O motorista que foi ali para a Ponte Rio Negro acessar os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Ayrão também enfrentou bastante retenção na saída da capital amazonense. Mas não foi só isso, não. Quem foi para a travessia da Seasa, meu amigo, também pagou um preço caro. Esperou demais por horas extensivas em uma fila quilométrica. Coisa de quem não se prepara, né? Mas não é o motorista, não. São as autoridades de trânsito que, infelizmente, não estão trabalhando bem para manter a fluidez do tráfego. Vamos e voltamos em instantes com essas e outras informações para você que está ligado com a gente 11 horas 30 minutos. Até já!